Queridos amigos e irmãos, já estamos na vigília do tríduo pascal. Amanhã nós faremos memória da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Ouçamos a passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 25. E disse-lhes, este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Este é o meu corpo, este é o meu sangue da aliança, diz Jesus, sobre o pão e sobre o vinho, na última refeição com os seus. Um sacrifício do homem a Deus faz parte de toda a religião. O cristianismo, em vez, se funda no sacrifício de Deus ao homem. Esta passagem do Evangelho de Marcos nos apresenta a instituição da Eucaristia. A última Páscoa de Jesus se torna a ceia do Cordeiro. O banquete no qual nós nos nutrimos dele, fazemos memória da sua paixão. Bebemos do seu Espírito e recebemos o penhor da glória futura. Como diz o Conselho Vaticano II, cume e fonte de toda a vida cristã. A Eucaristia verdadeiramente é tudo e nos dá tudo. É toda a criação que se faz corpo do Filho. É a humanidade inteira assumida na sua carne. É Deus que se doa ao homem. O Evangelho todo leva a isso e parte disso. O anúncio, de fato, tem como fim nos introduzir na sala superior, onde Jesus celebrou a última ceia, para que nós possamos viver de Jesus que morreu por nós. E tem como princípio a vida nova que dele brota. Palavra e pão não estão só intimamente ligados. A palavra se faz pão. O pão que alimenta continuamente a vida é figura de todo o dom do qual o homem vive. E, sobretudo, do dom que o faz homem. Para a Eucaristia, Jesus toma o pão e o vinho, não o trigo e a uva. Não só o fruto da terra, mas também a fadiga, o trabalho do homem, a sua história e a sua cultura são assumidos no corpo do filho. Os irmãos reunidos à mesa, para celebrar a memória do Senhor morto e ressuscitado, que subiu ao céu e está presente no meio deles, lembram e contam o que Ele disse e fez. Realizando as diversas promessas do Antigo Testamento, que mostram um aspecto sempre novo do dom do qual vive na espera de sua volta. As Escrituras são memória do quanto Deus fez por nós. A Eucaristia celebra o que Ele se fez por nós, fazendo-nos o dom dos dons, dando-nos a si mesmo. Deus não pode nos dar nada mais do que este pão que de verdade contém toda a delícia. Nele, o seu amor alcança o seu fim, que é unir-se a nós e fazer-se nossa vida. As predições da traição e da negação, da traição de Judas e da negação de Pedro, que emoldura na Santa Ceia, mostram o sentido profundo da Eucaristia. A Eucaristia é um amor total, absolutamente gratuito, que se doa a quem o trai e a quem o desconhece. A pérola mais preciosa de toda a Bíblia está montada no nosso pecado, que só contém a misericórdia de Deus, ou melhor, que contém Deus misericórdia. O perdão do seu amor fiel, além de toda a nossa infidelidade, reserva sobre nós a sua essência mais oculta. Adoramos a humildade de Deus, que, por ser desejado por quem ama, se faz pão, sua necessidade fundamental. Comer não é só introduzir algo, mas também viver, pois nós vivemos daquilo que comemos. E não é só assimilar, mas também, de alguma forma, ser assimilados. Nós nos tornamos aquilo que comemos. Por isso, quem come deste pão, que é o Filho, vive dele e se torna filho. Verdadeiramente, a Eucaristia é a força divinizadora na qual todos nos lembramos, isto é, levamos ao coração, ao centro da nossa pessoa, o dom que Ele fez de si, para assumi-lo e nos assimilar a Ele. A Eucaristia é o sim recíproco e total entre o Criador e a sua criatura, tomada pela complacência e pelo amor mútuo, Pai e Filho, que abraça a todos e permeia tudo. Por ela, somos incorporados plenamente em Cristo, no qual somos o que somos, segundo Deus. Esta é a vida eterna, pregustada e antecipada, semente que cresce até a sua medida plena e se multiplica até alcançar todos os homens. Por ela, ainda nos tornamos mártires, testemunhas menores de Jesus, vivendo já na espera da sua volta, a sua alegria de filho, em perene louvor ao Pai e em harmonia com os irmãos. Jesus, depois de nos ter restituído a nós mesmos, nos faz agora o dom de si para tornar-nos, como Ele, Filho do Pai. O Seu corpo e o Seu sangue dados por nós revelam Deus como amor absoluto e infinito e, ao mesmo tempo, nos dão a possibilidade de nos tornar, por graça, o que Ele é por natureza. A Eucaristia realmente diviniza o homem, mas sem alguma confusão. O homem, distinto de Deus, é realmente unido a Ele no único amor e numa única vida. O discípulo conhece sua indignidade e a dignidade do dom e vive esta distância com amor alegre, com silêncio orante e com canto de louvor. É a vida filial, fonte de vida fraterna. Ao redor da mesa, na comunhão com Ele, nasce a comunidade entre nós. Se é verdade que a Igreja faz a Eucaristia, é porque antes a Eucaristia faz a Igreja. Depois da Eucaristia, também nós compreendemos que a misericórdia do Senhor é eterna, que este é o sentido último de tudo o que existe e acontece. É o triunfo do Seu amor sobre todo o mal do mundo. A nós, que cumprimos o máximo mal, matando o Seu Filho, Deus concede o máximo bem, dando-nos a vida do Filho. Agora nós compreendemos que a Sua misericórdia é eterna e onipotente, capaz de transformar em bem todo o mal e de salvar tudo e todos. E por isso, temos que continuamente nos alegrar e dar graças a Deus. Na última ceia, Jesus previu a queda de Pedro e de todos nós. Mas a Sua graça se manifesta plenamente no fracasso dos discípulos e promete a Sua fidelidade até além da morte. O que nos salva de fato não é o nosso amor por Deus, supondo que exista, mas o Seu amor por nós. O nosso amor por Ele é só resposta, é dom do Seu amor por nós. Queridos amigos e irmãos, que possamos viver bem na Quinta-feira Santa, contemplando o dom de amor que o Senhor fez de si por nós e dando graças a Ele e nós continuando a repetir este gesto, amando os irmãos, servindo aos irmãos, indo ao encontro de todos. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.